Durante os trabalhos no Legislativo maranhense, o deputado Fernando Braide pediu o apoio dos colegas parlamentares para aprovação de projetos de soltoria que visa melhorar o ambiente de negócios no Maranhão. A proposta objetiva é reduzir burocracias e incentivar a geração de emprego e renda por meio do empreendedorismo. A ideia é regulamentar em âmbito estadual a Lei Federal 13.874. E o grupo de esposas de deputados de Edema realizou uma festa em homenagem ao Dia das Mães para as servidoras da casa. O evento contou com espelho mágico, cabine de foto instantânea e também com equipamento que registra vídeo em 360 graus, além de banda musical e sorteio de brindes. Outras notícias em nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Tchau! Legenda Adriana Zanotto